Nesta edição do seu Paracatu Rural, vamos conferir as cotações com fechamento em 23 de abril. Continue conosco sempre no YouTube, Facebook, Instagram, também no podcast. É só pesquisar na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá você também pode acompanhar a variação do dólar em tempo real. Eu volto já já com as cotações agropecuárias. Cotações Então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 23 de abril de 2021. Dólar, R$ 5,47,51. Alta no dia de 0,57%, porém na semana foi queda de 2%. Soja no Porto Paranaguá, 60 quilos, R$ 180,96. Redução no dia de 0,13%, mas no mês é acumulado em positivo 4,42%. O algodão arroba em São Paulo R$ 157,63, 1,6% de variação positiva no dia. No mês, 5,41% de variação positiva. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 98,70. Alta no dia de 0,73% e o mês acumula 5,32% de variação positiva. Negócios reportados do feijão. Em Minas Gerais, Carioca, 8 a 9,60 quilos, R$ 250,270. No Goiás, Carioca, 8 a 8,5, R$ 248,258. Santa Catarina, Carioca, 8 a 8,5, R$ 250,260. No Paraná, Carioca, nota 7, de R$ 245,255. E o preto, no Paraná, T3, T1, de R$ 220,263. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, R$ 50,86, R$ 86,88. No dia, variação positiva de 0,14%, mas no mês é negativa em 0,13%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, R$ 60,760,51. Alta de 1,89% no dia. No mês, acumula variação positiva de 7,35%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.617,42. Alta no dia de 0,48%. No mês, 4,26% de variação positiva. Boi Gordo, arroba em São Paulo, B3, R$ 315,40. Redução no dia de 0,39%. No mês, acumula queda de 0,13%. Vaca gorda, arroba em Urucuia, Minas Gerais, R$ 286,50. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 3.107,84. Variação positiva no dia, 0,55%. No mês, é positivo em 0,59%. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,23. Acumula 2,2% de variação negativa no mês. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,98. Redução no dia de 0,37%. No mês, é positivo, 33,22%. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 7,84 a R$ 9,60. Alvos granja, vermelho extra, 30 dúzias, no Ceasa Belo Horizonte, R$ 160,00. Valor de referência do leite padrão a ser pago em maio, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,63,29. Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe sempre o nosso conteúdo em nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. É só pesquisar na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Pode também cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Lá você também acompanha a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural é apresentado ao vivo pelo rádio, 7h45 da manhã, de segunda a sábado. É só sintonizar 96,5 MHz se estiver em Paracatu ou próximo de Paracatu, aqui no noroeste de Minas Gerais. Se não, você pode abrir um aplicativo, por exemplo, como Rádios Net e procurar pela rádio Boa Vista FM. É ao vivo, 7h45 da manhã, combinado? E a TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz, também transmite as informações que a gente traz aqui no seu Paracatu Rural. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e é sempre um prazer estar aqui com você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Vem com o seu programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural E o himnoi Em relação al programa Heir balls